Oi gente, beleza? Então, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês coisas que impedem seu cabelo de crescer e que provavelmente vocês devem estar fazendo isso em casa. Então, bora lá pro vídeo. Então gente, algumas meninas aqui me perguntaram. Eu postei recentemente um vídeo de como eu fiz meu cabelo crescer muito em menos de 15 dias. Eu vou deixar aqui no... eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem, tá? E depois que eu postei esse vídeo, muitas meninas me perguntaram aqui no canal e na minha fanpage. Ah amor, eu faço todas essas receitinhas e nada, nenhuma delas funciona no meu cabelo. Ah amor, eu já fiz várias receitas e meu cabelo não sai do lugar. O que é que eu faço? Só que gente, eu separei algumas... alguns tópicos aqui que você pode estar fazendo essa receita errada ou que você deve estar cuidando do seu cabelo de uma forma errada e por isso o seu cabelo não está crescendo. Ou seja, o desenvolvimento do seu cabelo tem sido muito lento, muito lento mesmo e às vezes acaba nem crescendo, né? Eu já conheci várias meninas que o cabelo dela não saía do lugar. Tipo, eu era criancinha e eu sempre via aquela pessoa com aquele cabelo, o cabelo não sai do lugar. Eu cresci e aquele cabelo continua do mesmo jeito, sem nem ao menos ela ter cortado. Então, gente, são hábitos que você acaba, sei lá, fazendo aí no dia a dia que acabam prejudicando muito os fios do cabelo. Então, o primeiro conselho aí vai para as cacheadas. Tem muitas meninas que usam, tipo, muito creme no cabelo. Eu sou cachiada, gente, e eu uso muito creme no meu cabelo. Mas sabe que tem o porém de usar creme no cabelo? Eu, muitas das vezes, exagero no creme. Mas eu tiro esse creme em um dia, no máximo, dois dias. Eu já vi vídeo de meninas que estão agora em transição, que deixam creme no cabelo há cinco, quatro dias, três dias. E isso faz muito mal para o cabelo. O cabelo acaba não crescendo direito. A raiz do cabelo acaba entupindo e acaba impedindo o seu cabelo de crescer. E isso não é bom para o cabelo. Muitas meninas sabem disso, mas acaba fazendo. Nada contra quem passa bastante creme no cabelo. Eu passo creme no meu cabelo. Não bastante, mas eu passo creme no meu cabelo e eu tiro esse creme no outro dia. Entendeu? Porque, como eu já falei para vocês, que minha companhia sabe, eu lavo meu cabelo, gente, sempre que eu posso. Todos os dias. Se não, de dois em dois dias, no máximo. Mas o essencial é que você lave o seu cabelo aí todos os dias. Não tem problema nenhum. Eu já vi gente falar, ah, mas lavar o cabelo todos os dias, molhar o cabelo todos os dias e estragar o cabelo. Não. Não estraga o cabelo. Estragar o cabelo e você deixar aquele creme passar dias no seu cabelo e você vai tacando mais creme, vai tacando mais creme. E aí você vai impedindo o seu cabelo de crescer. Uma coisa também que acaba danificando muito o cabelo e impede muito o cabelo de crescer é dormir com o cabelo molhado. Gente, não faça isso. Você dormir com o cabelo molhado, cria fungos no cabelo, caspa. Sei lá, várias coisas que acabam danificando muito o seu cabelo e impedem muito o seu cabelo de crescer. É por isso que muitas meninas me perguntam aqui no canal. Mãe, eu faço todas essas receitas e nenhum não certo. Porque talvez você pode estar fazendo algo com o seu cabelo que nada que você vá fazer vai funcionar. Tipo, o seu cabelo não vai sair mesmo do lugar. É muito bom receita caseira, tipo, da avó, sabe? Muito bom. Eu uso bastante. Eu ultimamente tenho usado receitas caseiras de várias frutas, tipo, abacate, acerola, hortelã, babosa. Babosa não todos os dias, porque eu também já ouvi, minha mãe também fala que afina muito o cabelo. Mas eu passo apenas aqui, tá? Cada um de vocês. E, tipo, eu tenho uma forma de usar a babosa. Não que eu vá passar no comprimento, no cabelo. Na aula do tipo, eu tenho uma formazinha que passa no cabelo, deixa o cabelo mais volmoso aí. Então, receita de avó é sempre boa. Então, siga a receita da avó, tá? É muito bom. Gente, é muito importante vocês cuidarem do couro cabelinho de vocês. Sempre tá massageando, sempre tá passando um olhinho, fazendo uma massagenzinha. É muito bom, porque vai estimulando o seu couro cabelinho. Eu tenho um hábito, e isso é desde quando eu era bebê, gente. Eu ainda me lembro quando eu tomava uma madeira. Eu lembro de coisas de quando eu era bebê mesmo. Eu tomava uma madeira e que eu passava, fazia carinho assim no meu cabelo. Então, é hábito meu. Eu sempre tô fazendo um cartonês no meu cabelo, na minha cabeça. E é muito bom pra estimular aí o couro cabeludo de vocês. Então, recomendo, tá bom? É um hábito que eu tenho desde criança, mas que serve. Então, você vai fazendo uma massagenzinha no seu cabelo e vai estimulando aí o seu couro cabeludo, tá bom? E ajuda muito o seu cabelo a crescer. Uma forma também que ajuda o seu cabelo a dar um pulo, tipo, crescer muito. Gente que pensa, ah, vou escoar o meu cabelo antes de dormir. Eu tenho uma dica pra vocês, gente. Pra quem penteia, tem o hábito de pentear o cabelo antes de dormir. A dica é, quando vocês forem dormir, eu pentei o seu cabelo pra baixo e tal. Pente o seu cabelo assim, ó. Pra cima e vai penteando ele assim, ó. Pra cima, porque assim vai estimular muito, sabe? O cabelo de vocês, você vai penteando ele assim e aí você vai estimulando o crescimento dele. Penteando pra cima. Eu sempre faço isso quando eu vou pentear o cabelo. Quando eu tô de cabelo de chapinha, principalmente. Porque quem é cacheada sabe. Não dá muito certo você pentear o cabelo circular. Então, não adianta muita coisa. Mas, sempre como eu lavo meu cabelo todos os dias, então eu sempre tô estimulando ele pra cima. Então, acho que é por isso que meu cabelo dá aquelas alongadas. Uma outra coisa que acaba danificando muito o seu cabelo e impede ele de crescer. Com que frequência vocês prendem o cabelo de vocês? Tipo, usar rabo de cavalo é muito bacana, muito legal. Principalmente no calor, né? Minha empresa vem e vai e usa rabo de cavalo. Eu mesma tenho usado com bastante frequência. Mas, não com xuxa, com elástico, com nada disso. Eu, tá vendo aqui, ó. É o meu cabelo mesmo. Eu faço um nó com o meu cabelo e pronto. Sem xuxa, sem nada. E quando você prende o seu cabelo assim, ele vai partindo ao redor do seu cabelo. E a xuxa, o elástico, ele acaba danificando muito o cabelo. Então, eliminem o tanto que vocês puderem o elástico da vida de vocês. Eliminem. Seu cabelo não merece sofrer tanto, tá bom? Não merece. Então, gente. Se vocês também tem o hábito de sempre estar lavando o cabelo e secar com o secador. Eu sugiro pra vocês não secar com jato quente. Porque o máximo que você puder evitar o calor no seu cabelo, evite. Eu aconselho vocês a sempre estar secando o cabelo na temperatura fria mesmo do secador. Pra quem tem aí o hábito de secar com o secador, tá bom? E depois que você tiver secado o cabelo com jato frio, você dá um jato quente no seu cabelo. Apenas pra dar um brilho aí a mais. Eu tenho o hábito de deixar o meu cabelo secar naturalmente, sem secador, sem nada. Então, tanto que eu puder evitar passar, usar secador, passar chapinha, eu evito. Então, pras meninas que me seguem, sabem que o meu cabelo é cacheado. E eu uso chapinha no meu cabelo quando eu quero. Eu uso cabelo cacheado quando eu quero. Então, é assim. E eu sei alternar o meu cabelo. Sei quando eu quero usar chapinha. Sei quando eu quero deixar meu cabelo cacheado. Então, ainda acaba aí entre os dois. Chapinha e cachos. Uma coisa também que acaba danificando muito o cabelo, muito mesmo, é secar o cabelo com uma toalha. Todas as meninas aí sabem que essa dica aí é muito velha, secar o cabelo com toalha. Ela acaba estragando o cabelo, partindo os fios. E o essencial é que você use uma camiseta velha aí de algodão. É muito bom e você vai secando assim, tá? Nunca extrema o cabelo. Porque ele faz o mal pro cabelo. Não é bom. Vai danificando a raiz. Os fios também aqui. Porque todo mundo sabe, eu canso de dizer, né? Que a ponta é a parte... A ponta do seu cabelo é a parte mais velha. Hidratar bastante o cabelo é uma opção, gente. Que é uma opção maravilhosa. Porque você vai acabar hidratando o seu cabelo de pitinho. Condicionando ele legal. Porque tem gente que acha que é só lavar. Jogar lá uma hidratação qualquer no cabelo e tirar assim que aplica. Não. Eu deixo... Eu já falei aqui no canal. Eu deixo a hidratação no meu cabelo por meia hora, mais ou menos. E deixo o condicionador no meu cabelo com mais ou menos seis minutos. É essencial. Mas conselho. Pede pra sua avó uma receitinha caseira. Ela vai te dar e você vai amar a receitinha caseira da sua avó, tá? Aplica na nossa vida que eu apliquei na linha. Depois eu vou dar trazendo aqui pro canal várias receitinhas com frutas que eu faço no meu cabelo. Então, gente, é isso. Se inscreva no canal, tá bom? Pra você ficar por dentro de tudo. Ative o sininho de notificações pra você receber meu vídeo aí em primeira mão. Me sigam nas minhas redes sociais que vão estar passando aqui embaixo. Eu vou também deixar aqui na descrição do vídeo. E é isso, gente. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo.